Comandante, o que está acontecendo aqui na UPA da Zona Leste? Aconteceu que há duas horas atrás, eu trouxe uma senhora de 72 anos, aí o pessoal disse que não tinha médico. Aí me informaram que também lá na Adelaide não tinha. Na Adelaide lá tem médico, mas não tem água, acabei de sair de lá agora. Isso, aí disse que também não tinha médico, aí mandaram ir para a Zona Sul. Só que enquanto a gente estava se deslocando, porque com todo respeito ao SAMU é lento, é precário, mas nós temos um veículo e ir lá para a Zona Sul. Mas aí o pessoal já falaram que está mandando gente de lá para cá. Foi aí, a gente ficou numa... Quer dizer, é o jogo do empurro e empurro. Imagina só, eu pego meu veículo, trago a minha vizinha lá para aqui. Daqui mando para a Zona Sul, da Zona Sul para a Zona Adelaide. Aí eu fico rodando o tempo todo e a senhora não tem poder andar com pressão alta. E qual é a senhora? Ela está aí agora? Não, agora está sendo atendida. Essa aí que vem aí? Não, é outra. Agora está sendo atendida. Entendeu? Agora está sendo atendida. Mas depois que a gente fez... Depois que a gente fez todo o barraco. Mas disseram que não tinha médico. Mano, informaram a gente para outra roupa. Mas agora, olha lá. Onde ela não vai dar? Está chocando. Então, quer dizer, depois que a gente reclamou, porque aí é a coisa que começou a acontecer. Mas antes disso, não tinha ninguém. Olha aí, eu tenho 67 anos. Estava lá dentro sozinho. Não deixaram eu entrar lá para acompanhar ele. Fingiam segurar a porta para não entrar. A porta abriu. Certo. Então, fizeram. Chamaram a polícia para dar um correntinho. Fazer um boletinho. De que? E falaram que nós estávamos aqui no bagunçado. Ninguém bagunçou nada aqui. Mas a correntinha de que? Quebrou alguma coisa aí? Mas eu queria que você filmasse aqui. Eu queria que você filmasse. Quebrou alguma coisa aí ou não? Dizendo que eu quebrou a porta aí. Eu queria que você filmasse aqui. Olha, deslocou aqui. Agora eu queria saber. Ela se abriu sozinha aí, Luiz. Só postou ali, deixou a entrada. Só encaixada, né? Só encaixada. Só pregada com semicônio. Mas não era só encaixada só? Isso. Não, talvez. Mas quem diz que foi ele que quebrou a porta na porta? Talvez essa porta estava assim do mesmo jeito. Ele só postou. Não é só encaixada, não é pregada. Não é só isso aí que estava quebrada. Não é pregada aí. E deixaram ele entrar para acompanhar meu pai. Ele está passando mal. Agora foi lá para ser internado lá. Ele está passando mal. Mas agora ele está sendo atendido. Está sendo atendido. Mas depois do barraco. Depois do barraco. Começa a fazer o barraco. Apareceu o médico. Mas chegava aqui e não varia para a rua. Porque não tinha médico. Porque o dono Deláide foi para mim. Não teve o dono Deláide que falou. No Deláide eu vim agora. Lá tem médico, mas não tem água. Aí os médicos não estão atendendo. Mandaram o povo embora. Aí mandaram mais para o Zona Sul. Mas aí a gente fica deslocando. Eu não trabalhei. Olha como é que eu estou. Nem almocei ainda. A gente está trazendo a sala para o hospital. E chega aí uma pouca vergonha dessa. Mas já resolveu aí o problema aí, né? Resolvi. Por enquanto não resolvi. Só uma corrente agora da polícia. Para fazer uma corrente. Mas de que? Corrente na porta. Diz que é. Isso aí que nós queremos saber. Fazer uma corrente na porta aí. Mas que não quebra não, pô. É só encaixar. Só aí. É porque ela abriu aí, ó. Não, isso aqui só encaixa aí, ó. É, mas aí tem que botar uma nova. Mas a gente vai botar uma nova. Não, não, não. Isso aí só encaixa. Só desencaixou. Não quebrou nada. É isso aí, filho. Agora apareceu um médico aí agora. Agora tinha nenhum. Mas aí não fez nada não. Só desencaixou, pô. Só encaixa. É, mas aí, o que eles vão fazer aí? Eles vão colocar aí. Tá ok, então, amigo. Mas o seu pai está sendo atendido lá, né? Está sendo, graças a Deus. Mas primeiro tem que fazer essa... Fazer alguma coisa que ele puder atender. Senão ninguém atende, né? Verdade. Qual era o problema dele? O rapaz está com dor de estômago aí. Está ruim aí, tremendo aí. Passando mal mesmo. Passando mal mesmo. Quantos anos ele tem? 67 anos. E o vigílio me deixou entrar para poder acompanhar ele lá dentro. Ele estava sozinho. Eu fornei a porta aqui para chamar a polícia aí, mas... Mas isso aí só desencaixou, não quebrou nada, não? Estão resolvendo agora isso. Esse aí não quebrou nada, não. Obrigado, amigo. Falei com quem? Jonas. Ok, Jonas. Obrigado. Não tem que vir aqui, você vê que talvez pode acontecer alguma coisa. Então tá aí, meu gente. A situação aqui na UPA da Zona Leste também não está muito boa. Parece que... Não estou falando que era a mesma situação. Mas olha aqui essa porta, ó. Se eu fechar daqui e ela cair em cima de mim, não é... Ó, o dano do patrimônio. Olha aí, ó. É, ela aqui não funciona. Talvez por acidente... Aconteça um acidente... Não, mas ali não quebrou nada, ela só desencaixou. É, mas eu estou falando assim, pode só comer ficado. É, o negócio está feio, né? Quer dizer, se uma porta dessa cair, eu vou ter que pagar a porta, vou ter que montar um processo, vou ter que... Entendeu? Mas aí talvez, é falta de manutenção. Verdade. Agora, hein, Luiz? A gente pode fazer uma coisa e não pagar a porta, eu acho. Não, não. Não, mas estão lá dentro do... Você está lá fazendo a maior ocorrência lá dentro. Não, está fazendo. Já pegou os teus dados, já? Ainda está lá com o pessoal aqui do lado, de dentro, o dinheiro todo aqui de dentro. Não, mas você não pegou os teus dados, aí você pega duas testemunhas, tem um vídeo aqui, eu vi que não quebrou nada, olha lá. A porta está funcionando normal, ela só desencaixou, não tem nada. Não, não tem testemunha, eu estava comemorando essa abeira, não fez o meu pai lá. Não, isso não dá nada, não. Ela só desencaixou, só ali, não tem nada. Aquela porta não é pregada, ela só encaixada, assim, olha. Mas a abeira fica na hora do braço aí. A gente vê ali que não tem nada. É só testemunha, acabou assim, não dá aí nada, não. Você fez o vídeo aí, você viu que não tinha dado nada. Mas a gente te agradece. Não, obrigado. Porque é só de a gente falar que ligou para você, o negócio já foi resolvido. Então, você é potência. Nós estamos ao vivo aí. Muito obrigado aí, um abração para você. Felicidade para você. Amém. Então, meus amigos, a situação é essa. Foi chamada até a polícia aqui para resolver, não estavam atendendo. Depois foi feito o barraco aí, né? Rapidinho começou a atender. A polícia está aqui nesse momento agora, na UPA da Zona Leste. Então, quer dizer, confusão aqui na UPA da Zona Leste. É isso mesmo. A polícia está aí registrando o BO, né? Eu vim agora da Policlínica Ana Delayde. Vocês viram lá que lá não está atendendo, lá na Policlínica Ana Delayde. E aqui na UPA da Zona Leste, está aí essa... Deu essa confusãozinha aí, por causa do senhor de 70 e poucos anos que era para ser atendido. Eles não queriam atender, segundo os parentes deles aqui estão falando, né? Mas, graças a Deus, aí está sendo tudo normal. A polícia está fazendo o BOzinho, mas a gente viu que não quebrou a porta. A porta só desencaixou. É uma UPA que precisa de uma reforma. Então, o paciente, querendo ou não, ele está certo porque ele quer ver o pai dele passando mal, doente. Vai fazer barraco. E só por causa disso que ele está sendo atendido, né? E vamos aqui aguardar saber o que vai dar. Eu vou ficar aguardando para saber o que vai dar nessa ocorrência aqui da UPA da Zona Leste. Agora, nesse momento, hein? Eu vou ficar aguardando para saber o que vai dar nessa ocorrência aqui da UPA da Zona Leste. Eu vou ficar aguardando para saber o que vai dar nessa ocorrência aqui da UPA da Zona Leste. Eu vou ficar aguardando para saber o que vai dar nessa ocorrência aqui da UPA da Zona Leste.